Ô da poltrona, ô da poltrona, antes de começar essa fita, vocês vão assistir ao trailer do meu novo filme Simão, o Fantasma Trapalhão, que vai estrear nos cinemas no dia 25 de dezembro. E tem mais, quando a fita acabar, não sai da poltrona não, porque no final tem o making of, aquelas cenas feitas atrás dos bastidores, do nosso filme Simão, o Fantasma Trapalhão. É um presente de Natal especialmente que preparamos para vocês. Simão, o Fantasma Trapalhão. E tem mais, meu beijo carinhoso. O Castelo do Conde Stanley Dizem que à noite ouvem-se burros de burros, arregadas sinistras, coisas de fantasma. Fantasma, fantasma! Simão, o Fantasma Trapalhão. O que eu vou descobrir o nome do Fantasma desse castelo é o Simão. Simão, Fantasma Mundão! O novo filme de Renato Aragão. Vem, 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 vem! Uma divertida aventura do Trapalhão mais querido do Brasil. Nós temos que tratar os fantasmas como gente. Você sabe, desde a primeira vez que eu vi você, eu não consigo mais trabalhar direito. Eu já não trabalho legal, agora embolou tudo. Eu fiquei, fiquei... Didi, eu te amo. Ele não é do tipo de fantasma que visita as mulheres quando os maridos não estão em casa, né? Gostaram? É um colar que o Simão me deu. Faz parte do tesouro dele. Tesouro? Anelho! Tá parecido um rei. É, é mais ou menos. Rei leoa. Agora eu tô feliz. Romance? Tô feliz que até canta. Só por causa de você. E muita confusão em... Simão, o fantasma Trapalhão. Com Renato Aragão, Dedé Santana, Fernanda Rodrigues, Marcelo Augusto, Daniel Ávila, Dirce Migliatti, Osvaldo Loureiro, Heloísa Mafalda e as crianças Bebe e Pedro Kling. Apresentando Ivete Sangalo. Participações especiais de Angélica, Luciano Zafir e Roberto Guilherme como Simão. Um filme de Paulo Aragão. 25 de dezembro nos cinemas.